Bola, Paulina, Jaque, Lohaina, não é possível, não é possível, fofão, olha isso, que coisa espetacular. Hoje ela tá voando baixo aí, porque, nossa, tá muito bem, tanto na rede quanto no fundo de quadro. Karina na mão, da Vivian, Lohaina, defesaça da Paula, será que volta, não volta, não. Pegando as bolas na quadra do Fluminense. E a linha de recepção, né, do Baruí tá muito boa, tá facilitando demais a vida da Jaque hoje.